Dentro desse computador tem os primeiros 1.324 genomas de brasileiros, nesse caso idosos da cidade de São Paulo, coletados na Faculdade de Saúde Pública da USP e aqui no Centro de Pesquisa de Genoma Humano Saulo Estronco. Em se tratando de uma única amostra populacional de brasileiros, é a maior amostra até o momento de genomas sequenciados. A aplicação prática imediata é ter esse banco de dados para poder interpretar mutações para pessoas que têm algum problema, alguma doença genética que a gente não sabe qual é. Você precisa buscar a variante candidata, a mutação candidata em bancos públicos, em bancos populacionais de dados. Isso era feito, evidentemente, com o que se tinha disponível e não tinha disponível uma amostra populacional de brasileiros. Nós temos uma mistura étnica aqui que não existe em lugar nenhum do mundo. Tanto é que numa primeira análise de 600 pessoas, ou seja, menos da metade da amostra, nós já encontramos 200 mil variantes que nunca tinham sido descritas. Em outras palavras, um laboratório privado que faz um exame de diagnóstico molecular e não teria acesso a esse banco de dados, ele iria dizer que era uma provável causa daquela doença. Enquanto que a gente, com essa amostra, podia dizer assim, não é bem assim, ela existe em brasileiro sim, uma frequência tal, e a partir do momento que a gente tornou público, agora todos os laboratórios brasileiros podem usar, acessar e usar. Existe uma outra particularidade dessa amostra, especificamente para essa análise de patogenicidade, é que são idosos. O idoso já passou da idade de ter várias doenças que afetam pessoas mais jovens. Então, por exemplo, doença de Parkinson. A pessoa que chega nos 80 anos e não teve doença de Parkinson, então a gente sabe que ela tem um risco pequeno de vir a desenvolver. E se eu achar, então, se tiver uma pessoa jovem preocupada com isso, se eu achar variantes nela que poderiam explicar a doença de Parkinson, eu vou olhar no meu banco de idosos e ver se eles têm ou não essas variantes, né? Bancos de idosos ajudam exatamente nisso. Idosos saudáveis que você consegue separar quem está com doença e quem não está. E, no caso dos brasileiros, é importante sempre parear com a mesma população. E uma das coisas que a gente quer entender, ou tentar descobrir, que variantes essas pessoas têm, que explica como é que você pode ter uma longevidade saudável, que é uma coisa que tem interesse no mundo inteiro, né?